Oi, sociedade! Hoje a gente vai responder perguntinhas em casal que a sociedade mandou lá no Instagram. Inclusive, meu Instagram tá aparecendo aqui no meio da gente, amor. Legal o meu Instagram, né? Baneiro. As pessoas deveriam seguir, né? Com certeza. Então fica aí a dica e a gente começa a responder as perguntinhas depois da vinheta. Eu sou a Letícia Secato. Eu sou o Max Maneghel. Deixa eu falar o Pela Maneghel, porque senão eu sou a sogra fica... Ah, é. A mãe de Marcos não gosta que ele fale só um sobrenome. Fala, mãe, então... Marcos, Vinícius, Pela Maneghel. Eu sou a Letícia Secato. Meu pai não liga que eu não uso o sobrenome dele. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Se inscreve, deixa o like, compartilha e já comenta aqui a sua perguntinha pra gente voltar no próximo vídeo, né? Pra responder as perguntas da sociedade. Inclusive, tem lá no YouTube também, depois eu tenho que abrir. Vamos começar, meu amor. Ellen Costa Araújo. Vocês são muito românticos de um fazer surpresinhas pro outro no dia-a-dia e tal? Ah, somos, né? Somos. 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 Somos românticos. A gente faz, né, amor? Acho que não é nem questão de esforço, é natural. Bom, pelo menos a minha parte é, eu gosto de agradar ela. Acho que a gente se comunica bem nesse sentido. Acontece o contrário também. É prazeroso a gente agradar as pessoas que a gente... Ama. Que a gente gosta, que a gente ama. Gabi A. Sanches perguntou, você tinha vergonha de postar stories quando eu estava ficando com ele? Por medo do que ele ia pensar de você? Não, até porque você já sabia que eu era youtuber, enfim, influenciador digital, então... É, mas uma coisa que eu sempre falei com a Letícia é, tipo assim, cara, eu adoro ser anônimo. Tá lendo disso? É mesmo. Não, você nem adora mais. Aí ela falava o quê? Não sei. Que você não ia me expor. Ah, o golpe tava ali. Mas hoje você liga de ser exposto? Não, acho que não. Você acostumou, né, amor? Você se acostumou. Acho que no começo você ficava mais nervoso, assim, com vergonha. Ah, tipo isso. Você tá com vergonha agora? Não, agora eu tô de boa. Agora se você continuar falando, que eu vou ficar... Aí tem uma pergunta, assim, da Débora, que é mais um conselho mesmo que ela tá pedindo o nosso. Débora F. Oliveira. Namoro há três anos. O boy fala de futuro, casamento, mas não me apresenta pra família dele. Já pedi. Namorado pede pra conhecer todo mundo da minha vida, mas não me apresenta a dele, mesmo eu pedindo. Três anos de namoro, ele fala que quer casar lá, mas não apresenta a família. E aí, amor? Cara, complicado, hein? Complicadíssimo. Podem ser algumas coisas, né? Mas, pô, se o cara fala de futuro, duvido muito que seja, tipo, vergonha, algo relacionado a ela. Talvez ele tenha algum problema com a família e tem medo de afastar ela quando ela conhecer a família dele. Agora, por que não perguntar pra ele, né? Mas, se ela cobra, né? Provavelmente, eles já devem ter tido essa conversa, né? E aí é complicado, né? Mas, enfim, nem tudo é perfeito. Tamires 92. Uma qualidade e um defeito de vocês. A qualidade do Marcos é que ele é uma pessoa muito prestativa. Então, ele tá sempre disponível pra ajudar, seja quem for, na vida, assim. Se você precisar do Marcos, você não precisa pedir duas vezes que ele vai tá lá prontinho pra te ajudar. E o defeito do Marcos é que essa qualidade dele, às vezes, se transforma em uma bondade excessiva. E eu sinto que as pessoas tendem a passar por cima dele de modo fácil. Mas, ninguém passa, porque, ao mesmo tempo, ele chega num limite que ele percebe que ele tá exagerando. Mas, eu acho que ele passa por uns perrenguinhos, assim, na vida, que é pelo excesso de bondade. Então, talvez o seu defeito... Não. Talvez a sua qualidade seja a prestatividade, seu defeito seja a ingenuidade, às vezes. Acho que eu posso. Acho que eu me encaixo bem nisso. E o meu? Cara, eu acho que é bem parecido com o meu. Acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Você acha? Eu acho que você ajuda muitas pessoas. Até por conta de... A gente já passou por vários amigos, pessoas próximas, que sempre que precisam... Até pessoas que você mal conhecia, que eram amigos meus, amigas minhas. Quando eu tava passando por uma situação muito difícil, você foi muito prestativa. Ah, de aconselho. Tanto de estar próxima, quanto de dar conselhos. Por sinal, você é uma ótima conselheira. Sigam o canal dela. Vocês vão aprender muito. Um defeito da Letícia... Cara, a Letícia tem uma coisa que me incomoda. Que é tipo assim, a tara no trabalho. Não é nem a tara do trabalho. Eu sabia. Vou reformular. Não é a tara do trabalho. É o excesso de trabalho quando isso começa a fazer mal pra saúde dela. Você fica irritado, né amor? Já aconteceu algumas vezes. Assim, dela chegar no final de semana completamente esgotada, com imunidade baixa, porque trabalhou 12 horas. E aí fica pilhadona, não dorme direito, não come direito. Pra mim é tão natural, não essa rotina, porque não é uma rotina, mas é que eu tenho momentos assim, de projetos que eu preciso entregar pra vocês, no canal, pra galera, na sociedade do Instagram e tal. E aí eu fico bitolada. Então são momentos que eu já sei que eu vou passar mal, que eu já sei... Que eu vou ficar sem comer. Esse é meu defeito real, porque eu normalizo essas situações, né amor? Mas eu tô bem melhor. Tá, realmente. Tô bem melhor. Depois de alguns expôs. Inclusive eu tenho várias reflexões que eu tava fazendo ontem no... Tomando banho, eu tava chorando. E eu tentei disfarçar pra você não perceber, sabia? Aham. Mas eu tô na TPM também, óbvio. Eu tenho TPM? Tem. A Letícia tem TPM. Eu tô na TPM hard. Ontem eu tava fazendo várias reflexões, tomando banho, porque eu não consegui marcar a minha vacina, né? E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, quando eu tomar a vacina, eu não tenho mais desculpa pra trabalhar loucamente, porque eu tava meio que tapando o buraco dos medos que a pandemia me trouxe com excesso de trabalho. Que doideira. Enfim, conversaremos sobre isso outro dia. A Abilene Santos ponto underline perguntou assim, qual foi a primeira coisa que chamou atenção um no outro que fez se interessar pra algo a mais? Peraí, irmão, vamos responder essa junto. De físico, tá? Físico primeiro e depois de... Ah, que eu acho que a segunda que é da sintonia a gente já respondeu naquele outro vídeo que a gente tem, vou deixar aqui embaixo. Então vamos falar de físico quando eu contar até três, tá? Tá. Um, dois, três e... Olhar. Cabelo. O Marco se apaixonou pelo meu cabelo, que era grande, né amor? E agora? Não, mas o seu cabelo continua lindo, amor. Fala mais alto, vai que as pessoas não se compareçam. Seu cabelo continua lindo. E é mega. Essa é a parte mais triste. Não, mas ó, se você comprou é seu, é. Ma Underline P. Ferrari perguntou assim Por que muitos casais não se amam como antes? Por que a chama se apaga depois de um tempo? Muitos relacionamentos parecem ser muito superficial. Você acha que as pessoas hoje sabem o que é amar? Eu acho que elas não se amam depois de um certo tempo porque elas deixam de fazer coisas que elas faziam quando existia esse amor que... Gente, o amor, bom, pelo menos na minha vasta experiência de 33 anos de vida, o amor ele tem que ser regado constantemente. É como uma plantinha. Então assim, o casal acho que mesmo depois de tempos ele tem que ter momentos de casal, só dos dois. Acontece muito quando a gente, quando as pessoas têm filho, né? Que o relacionamento dá uma esfriada. Mas mesmo com o filho, eu acho que eu acredito que o casal pra continuar seguindo e funcionando com amor, lógico, não uma coisa estagnada precisa de momentos de casal. Tipo, fazer coisas novas, só os dois que eu acho que é muito importante. Tipo, o ônibus que a gente foi é uma... É, a gente gravou um Eu Nunca e a gente passou o fim de semana hospedado em um ônibus se você não viu, tá aqui no canal, bem legal. É uma... Fazer coisas... Continuar alimentando esse relacionamento não deixar ele cair na rotina. Hoje, tem uma variável também que é a acessibilidade, né? As pessoas são muito mais acessíveis à informação também. No passado você não tinha isso, você meio que ficava condenado num relacionamento. E hoje não tem mais isso. Tipo, mano, se não tá bom, eu tenho duas opções. Ou eu saio fora, ou eu tento. E às vezes a pessoa escolhe sair fora. E eu não julgo, sabia? Eu acho que o importante é ser feliz. O princípio do amor eterno, essa coisa toda pode ser uma coisa que a gente quer pra vida. Tipo, a gente quer casar e ter uma vida juntos. Mas não necessariamente a pessoa que tá escutando a gente quer isso pra vida. Então, às vezes ela vai até certo ponto e ela percebe que ela não quer mais. Eu acho que ela não tem que ser julgada. E ela... Isso não vai dizer sobre o amor ou não. Porque eu não acho que o amor é o tempo que você tá com a pessoa. Mas sim a qualidade. Então, se você ficou junto, sei lá, três anos e eles foram perfeitos. Mas depois parou de dar certo e vocês resolveram seguir o caminho. É muito melhor do que você ficar dez anos sofrendo, tentando mudar uma pessoa. Ou tentando se sentir amado ou amada e não funcionar. Então, é muito... Amor é muita aparência. Eu acho que as pessoas são assim, né? As aparências enganam muito. E no amor não é diferente. Eu acredito muito nisso. Então, às vezes você tem aquela visão dos seus avós que ficaram anos juntos. Mas você não sabe se eles eram felizes ou não. Bianca Bergantin perguntou Vocês dormem e acordam no mesmo horário? Se não, um atrapalha o sono do outro? No mesmo horário a gente dorme e acorda praticamente, né? Praticamente. Você sempre acorda primeiro que você vai trabalhar. Mas eu já tô acordada em tese, assim. E a gente deita junto. Às vezes só eu saio e a Letícia acaba dando uma descansada. Mas Marcos dormia muito mais tarde. Dormia muito mais tarde. Agora você dorme no mesmo horário. Osmar Sampaio MB perguntou Você acha que dá certo casar ou trabalhar juntos na própria empresa? Ah, eu acho que dá. Eu acho que é difícil. Desde que saibam separar as coisas. Que é um grande desafio. É, mas tem que, tipo, local de trabalho, a relação ela tem que ser profissional. Não pode ser misturada. Eu não gostaria de trabalhar com você, por exemplo. Não, eu também não, mas... Porque eu sou bem chata de trabalho. Não acho que seja um problema. Se você souber levar. É verdade. Gente, a dica da Kátia fez o comentário assim. Amo vocês. Não sei o que perguntar. Já acho lindo e perfeito. Posso confessar? Sempre achei vocês como casal. Super mais combina do que o ex. Desculpa. É engraçado ela comentar isso. Porque você e o meu ex são padrões completamente diferentes. E, às vezes, as pessoas olham pra gente e falam assim. Nossa, como eles combinam. Como eles são bonitos juntos. Mas não necessariamente, às vezes, tem a ver com a verdade do casal. No nosso caso, a gente é feliz. Enfim. Mas, às vezes, aquele casal que você vê na internet, não é essa perfeição toda, né amor? Então, eu achei legal colocar essa pergunta. Porque, assim, ah, talvez, sei lá. Meu ex não era o padrão de beleza. Só que era uma pessoa boa, né? Porque é isso que era uma pessoa ruim. Sim, com certeza. Então, às vezes, a gente fica focado nesse padrão. Que bom que você é bonito e legal. Eu sou bonita e legal. E a gente se encontrou. Mas, às vezes, focar só na beleza não é bem por aí, sabe? Então, tomar cuidado só com essas percepções. Claro que a gente ficou feliz com elogios e tudo mais. Mas a internet é bem fake news. Então, não fiquem projetando, tipo, a vida de vocês num casalzinho perfeito de Instagram, de YouTube e por aí vai, né amor? Só se for a gente, né? E agora, a gente podia fazer a parte 2 desse vídeo, né? Já tá grande pra caramba. Vou responder mais duas... A gente responde mais duas perguntas e faz a parte 2, então. Então, se você tiver alguma pergunta, comenta aqui. Essa pergunta, amor, foi a que mais apareceu. A que mais apareceu. Deixa eu escolher uma pessoa pra aparecer na tela. A Larisilva16 perguntou. Vocês já estão morando juntos ou ainda estão planejando isso? Vamos responder juntos? Vamos. Se a gente já tá morando juntos? 1, 2, 3 e... Sim! Estamos. Nós estamos morando juntos, né amor? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Como que é morar junto. Como fazer pra ir morar junto com o parceiro ou com a parceira. E por aí vai. Nós estamos morando aqui, né? No meu apartamento. E... Já tem um tempinho, né amor? Já. Na verdade, começou essa brincadeira. Foi quando eu peguei Covid, né cara? As coisas aconteceram. Um dia a gente conta isso, amor. Se vocês quiserem que a gente conte isso aqui no canal, deixa aqui embaixo, tá? Ah, aí tem um monte de perguntas assim. Por exemplo, seu namorado tem a chave da sua casa ou sempre interfona? A Sil, underline Santos, permite. Não tem a chave. Agora é nossa casa, tá gente? A gente tá com um super planejamento, né amor? Juntos, tal. Já estamos dividindo contas. Então, a Pessan Shine agora tem dois moradores. Ah, essa aqui, ó. A Ana Carolina Leal, underline. Vocês têm a mesma opinião política? Isso a gente vai responder na parte dois desse vídeo, né amor? Se inscreve no canal, dá like, comenta. Aperta o sininho. Aperta o sino. Que Marcos volta pra responder mais perguntinhas de vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.